Com a orientação e apoio adequados, as crianças podem desenvolver habilidades necessárias para se tornarem autônomos e bem-sucedidas. Destacamos aqui a habilidade de parar e pensar antes de agir, de controlar impulsos, de desacelerar e de mover-se com cuidado, se necessário. Vivências que permitam às crianças organizarem o seu comportamento, sua atenção e suas emoções são ótimas maneiras que promovem o desenvolvimento integral infantil. Que tal realizar juntinho com a sua criança a brincadeira do passarinho voa? Passarinho voa? Sim Borboleta voa? Sim Camelo voa? Não Sabiá voa? Sim Bintivi voa? Sim Jacaré voa? Sim Gente, jacaré voa? Não